Ai ai, anoiteceu né, não posso deixar de faltar o feijãozinho fresco, o arrozinho fresco e a carninha Só que eu vou fazer a carninha, uma versão assim, é uma carne de panela assim mais gourmezada né, gourmet Porém eu vou fazer ela pra quando a pessoa não tenha panela com air fryer Porque no caso assim, você tem a panela de pressão na VAP e você tem a air fryer separada Então eu vou fazer desse jeito pra vocês verem o que eu vou arrumar Aí aqui na panela eu já coloquei óleo, alho, pimenta calabresa e um caldo de carne de sazão É opcional o tempero Aí eu vou refogar todos esses temperos no nível alto de pressão, tá E assim que ela começar a refogar e o alho estiver dourado, eu já volto pra poder mostrar pra vocês como que eu vou fazer com a carne Agora, depois que o alho dourou, aqui essa panela é bem rápida Eu vou botar o sal Vou clicar em cancelar Não vou botar água porque a própria carne já vai soltar uma boa quantidade de água E vou programar a panela na opção de carne, 45 minutos E vou aproveitar e já vou programar o feijão aqui também 45 minutos, porque eu não deixei de molho Não me falo nada A panela, eu retirei a pressão dela O que é que eu vou fazer agora? Eu vou retirar a carne, vou deixar a batata cozinhar nessa aguinha com ela destampada Até quase secar a água e vou retirar a batata Vou levar ela pra airfryer, vou pegar a carne e vou voltar pra panela com um pouquinho de óleo Pra dar uma selada dos lados dela Visto que ela já cozinhou Aí vocês vão ver que carne gostosa essa carne vai ficar Gente, como assim? O homem jogou um papel de fogo no meio do mato lá em Juiz de Fora E diz que estava brincando O tempo seco, não tá chovendo A pessoa joga um papel na mata Tá querendo o que? Que é grosso, ó Fala nada, hein? Ó, ali eu joguei a batata com um pouquinho de sal Aí eu vou clicar na opção de refogar Eu vou deixar ela cozinhando Porém, eu vou deixar ela cozinhando com a tampa Depois eu destampo Porque assim, eu quero que ela dê uma leve cozidinha, né? Aí depois eu vou secar a água Ou assim, eu deixo ela udendo Só pra ela pegar esse sabor e volta a carne pra ela terminar de selar Mas vocês vão saber De qualquer forma, a carne vai ficar sensacional 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 Agora, ela ficou aqui aproximadamente uns 10 minutos Cozinhando e secando, né? Deixei um pouco tampado pra acelerar o cozimento Destampei E eu vou ligar a airfryer pra pré-aquecer Durante 5 minutos A 200 graus Porque aí, na hora que ela estiver pré-aquecida Eu vou vim com a batata pra lá E salpicar o óleo E vou voltar a carne pra cá Agora, depois que ela já pré-aqueceu Eu vou cancelar Chegou nesse ponto aqui Ainda ficou uma aguinha no fundo Que eu vou voltar a carne pra lá Eu vou colocar ela na airfryer Com um pinguinho de óleo Nossa, vai ficar ultra gourmet Pronto, já voltei a carne Vou ligar a opção de refogar Nível alto de pressão E vou pegar o óleo E vou botar por cima dessas batatas Porque agora vai começar a mágica do ultra gourmet Elas vão selar e ficar suculenta Hum, não falou nada A cebolinha e a salsinha É opcional, tá? Eu gosto de pôr bastante Aí a gente põe, ó E mistura com isso A carne ficou toda selada A batata também E eu acabei fazendo mais rápido Do que fosse fazer na própria panela E assim, acabou sendo a mesma função Da panela elétrica de pressão com airfryer Tá vendo? Nossa Olha a cara desta carne Olha a cara desta carne Falou nada Falou nada E assim a janta vai ficar pronta Carne Arroz Feijão Vamos jantar? Vamos! Gente, bom dia Vocês acreditam Que o pessoal do armário vai entregar aqui? Eles não chamaram aqui em casa Falaram que Destinatário é ausente Ai, isso me estressa tanto A gente fica por conta Fica esperando Aí eles batem no lugar errado E fica falando Destinatário é ausente Misericórdia Às vezes a gente tem que mandar aquela paz De sanidade mental, né? Pra dar tudo certo Mas seguimos e não aguardo Aí eu aproveitei na Shopee Comprei uma tinta Essa é a R$17,00 Essa tinta esmalte sintético preto brilhante Que a portinha do meu microondas Tinha dado uma descascadinha Aí eu gosto de passar Porque se deixar o metal exposto É dar choquinho Aí queima, né? Então eu gosto de cuidar E a minha eu Aconteceu um acidente, sabe? Que eu fiquei pensando assim Ah, e que eu fico com muita paranoia Com esse negócio de Consertar as coisas Quando começa assim De deteriorar o natural Aí eu tinha uma dessas Acredita que eu joguei fora E me arrependi Porque Tipo assim Eu vou continuar cuidando, sabe? Eu acho que Quando a gente cuida das coisas tão bom Que a gente pode cuidar Então eu peguei e comprei de novo Credo, credo O que chegou Aqui em casa Os armários do Francisco Amanhã eu vou começar a montar eles Foi comprado pela Itatiaia By Moble Lá de Uba Chegou super direitinho Embalado Aqui tem as orientações Caso em satisfação com o produto, né? Mas assim Ficamos muito satisfeitos Demorou Mas chegou Ai Conversando com as amigas, né? Eu ia fazer uma coisa Eu vou contar pra vocês A gente tem que pensar muito Antes de gastar o valioso Dinheirinho suado pra gente De todos, né? Eu sempre acho Que ter duas geladeiras É muito bom Mas a gente tem que pensar Na conta de energia elétrica A gente tem que pensar Que Já que você vai pagar a energia Daquela geladeira Você não vai deixar ela vazia, né? Você quer encher E aqui nós temos um problema De enchente Que talvez Vai ser amenizado Se forem feitas Algumas obras públicas Relacionadas a esses problemas De enchente Mas não vamos contar Com o ovo Da galinha Porque ele pode Aguar E falhar, né? A realidade que nós temos hoje Nós moramos aqui Nós não pagamos aluguel E nós não pretendemos Sair daqui De uma hora pra outra Porque nós já moramos aqui Há uns 15 anos Mais ou menos Ou uns 14 Tem muito tempo Eu não sei mais ou menos A data exata, não Acho que tem uns 12 anos Mais ou menos Aí O que acontece? Aqui nós passamos períodos Passamos uma época Que períodos que nem água Não deu Eu acredito que o ano passado Foi um Esse ano Já vai ser o segundo ano Mas não vamos contar Eu comprei Aquela geladeira da Brassemp De 575 litros Né? Ela é muito pesada Pra carregar E pra ela ficar mais leve Eu tiro as portas As prateleiras de vidro Carregam ela Só o casco Degrau por degrau O que que eu ia fazer? Eu ia comprar uma geladeira menor Pra ficar aqui embaixo E deixar outra grande Fixa no segundo andar Porque na hora da enchente Eu ia pegar E só carregar A geladeira mais leve Mais do Francisco Mas pensando Vamos raciocinar Vamos supor que agora A água tá chegando ali Daqui uma hora Ela vai estar dentro de casa Eu vou ter Uma geladeira de 60 quilos Duas lava-louças Uma esteira Do pai do Francisco A cama de casal Com colchão de madeira Mais três portas Fora as coisas do jardim Que ele tem que salvar Pra não perder E fora Eu tenho que salvar Todos os meus porquinhos Da índia Os que ficam soltos Os que estão na gaiola Porque eu vou manejando Eles de acordo Né Aí imagina Como é que eu vou arrumar Mais um peso Pra me carregar Não Chegar nessa época Antes da segunda semana De Dezembro Eu já tenho que estar Tudo esquematizado E pronto No segundo andar Porque eu tenho que ficar Menos possível Dentro da água Ou nesse Nesse risco doido Que não é uma vez só Que acontece É de acordo com o clima Pode ser 10, 15, 20 vezes Pode ser O tempo todo Então assim Eu ia fazer um gasto Comprando outro produto Ia ter o gasto Gerando a energia Do produto E por fim Não ia adiantar de nada Então assim É Fora que eu ia ter que Comprar outros armários Se eu poder colocar A geladeira lá em cima Porque eu não gosto Das coisas de mau jeito Só pegar e chuchar A geladeira e pronto Eu gosto Tudo na harmonização Então assim Resumindo É Eu não vou fazer Essa compra Mas eu vou mudar Os armários Ali onde está a geladeira Como foi feito No projeto inicial Aonde vinha Uma torre de cristaleira A cervejeira e a adega A geladeira no meio E uma torre de cristaleira Ou a cervejeira e a adega Porque eu também não quero Que ela fica Nem esvarrando Em rodapé E nem nada não Porque eu coloquei Um silicone lá Mas se vier Enchente Eu vou perder E aquele silicone Foi quase 20 reais Eu já vou ter que Comprar o plástico O bolho É dela Que ele vai ser uns 20 Conta Porque eu uso E jogo fora Porque eu não tenho Paciência De poder ficar Com coisa Para poder guardar Ele Porque eu já Meto a fita Porque eu não quero Que arranha a geladeira Então Não A gente tem que ficar Menos escravo Das coisas E não dependente Delas Então O que eu estou contando Isso para vocês Que a gente tem que pensar Uma, dez, quinze, vinte vezes Enquanto a cabeça estiver queimando Porque na hora que a gente Gasta o dinheiro E na hora que a gente Está comprando tudo Dentro da casa da gente A gente sabe o tormento que dá Para você desfazer dele Para você ajeitar ele Dentro de casa Para você fazer tudo Então assim Pensa Reflete bem Se realmente vai ser preciso Porque no meu caso Eu refleti Conversei com o Francisco Que ele não vai ser Então assim Vale a pena pensar Amanhã eu vou começar A montar os armários A lavanderia Porque Ele vai começar A organizar as coisas dele Espero que dê tudo certo Que eu não abri o armário Para conferir Porque mesmo se estiver Faltando alguma coisa Eu tenho que entrar em contato Com a loja Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo E vocês vão ficar sabendo No próximo vídeo Que esse já vai ser finalizado Que tem a receita antes Mas aí não tem problema Vocês vão saber de tudo Então vocês me aguardem Me esperem Que já já Eu estou De volta Depois de tanto Quebrar a cabeça Resolvemos Comer um lanche Aqui na minha cidade Vende-se cachorrão De frango Que é nada mais Nada menos Frango passado Na chapa Tomate Milho Ervilha Batata palha Queijo ralado Um pouquinho De maionese Num pão Grande Aí eles A gente compra o lanche Vem uma maionese Dessa daqui É tipo uma maionese Defumada E a gente compra A parte Geralmente Eu Mas o Francisco A gente come Um Desse E meio Com uma cabeça De alface Tá vendo Mas a cabeça De alface Hoje a folha Tá mais durinha Mas mesmo assim A gente come Ai Mas é tão bom É bom Com taioba É com taioba Com almeirão Tô doido Pra comer com taioba Sempre com uma verdurinha Fica uma delícia O Francisco Adora com taioba Aí a taioba A gente refoga Abre ele assim E põe ele dentro Pode pôr cebolinha Pode pôr o que quiser A gente gosta Caruru Caruru Ai ai Agora eu vou comer O meu lanche E agora eu vou Mesmo de vez Tá E vocês esperam aí Que amanhã Eu já tô chegando Mexendo na área De serviço E montando os armários Do Francisco Um beijo